Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como baixar e usar o aplicativo DC Trader no celular. Antes da gente começar esse vídeo, já quero te convidar para você que é novo aqui no canal, já se inscrever e também deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer é acessar a Apple Store. Se você estiver usando o Android, você pode fazer esse mesmo passo a passo através da Google Play. Então aqui eu vou estar digitando DC Trader da seguinte forma, ele já vai aparecer o aplicativo aqui para a gente. Digitou aqui DC Trader, ele é esse app aqui. Tem uma classificação de 3.3 hoje dentro da loja, você clica em obter para fazer o download do aplicativo. Descendo aqui mais para baixo, vamos ter uma pré-visualização de como é o aplicativo por dentro. Então aqui você consegue fazer o login dentro do app. Uma vez que você fez o login, você consegue acompanhar todo o mercado através do aplicativo. Então você pode ver aqui no caso, essa posição aqui de baixa e de alta nas negociações. Consegue também estar acessando os recursos da sua conta através da opção do menu aqui. Vou dar um ok. Descendo aqui mais para baixo, vamos ter algumas informações. Tamanho, categoria e compatibilidade desse aplicativo. É um app que vai ocupar 35 MB, ou seja, ocupa pouquíssimo espaço no seu celular. Ele é esse aplicativo aqui. Eu vou clicar em abrir o aplicativo. Vou permitir o acesso aqui as notificações. Aqui você pode iniciar o processo do tutorial. Eu vou clicar em finalizar. E a partir dessa tela, pessoal, vocês podem criar a sua conta, colocando e-mail, senha e clicando na opção criar. E marque essa opçãozinha aqui. Você pode entrar pelo Facebook ou também pela sua conta da Apple. Aqui em login, você pode fazer o login também, preenchendo as informações, ou o login rápido. E é necessário colocar ali o e-mail ou celular e senha para você ter acesso ao aplicativo. E através desse app, você vai ter alguns recursos. Quais são esses recursos? Se a gente voltar aqui mais para cima um pouquinho, ele vai mostrar para a gente quais são os recursos que a gente tem dentro do aplicativo. Então você pode fazer negociações de ações, aqui por exemplo, de ETFs, tudo isso dentro desse aplicativo. E é um app que você vai conseguir baixar e usar de forma tranquila e fazer o seu teste dentro desse aplicativo. Pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Não esquece de se inscrever, também deixar o seu like. Tamo junto, aquele abraço e até o próximo vídeo.